Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje eu separei duas partidas aí que eu fiz com a skin da Bravura Que eu consegui recentemente no passo de batalha, uma skin que eu achei bem bonita E foram duas partidas, uma no modo esquadrão e outra no modo dupla Que eu acho bem bacana porque recentemente eu só trago praticamente no modo solo, tá ligado? Então foi legal gravar aí no modo dupla e no modo esquadrão Espero que vocês gostem, eu separei só os melhores momentos, beleza? Das duas partidas E lembrando que essas partidas foram gravadas antes da atualização de segunda-feira Então não tinha o campo de futebol, ainda tinha jetpack, tá ligado? Os caminhões não tinham se movido ainda Enfim, espero que vocês gostem das partidinhas, mano E é isso aí, tá ligado? Aquele abraço, fique com o vídeo, valeu, falows E eu fui! O que aconteceu com o microfone do Pet pra ele começar a falar sobre o jogo? Tem dois esquadrão Tem um cara que tá caindo na casa ali do começo É, o cara caiu do meu lado aqui Ah, o barulho já é... Alguém quer uma doze? Alguém quer uma doze tática? Eu quero, mano Tô com uma sobrando aqui Tem uma pump, eu sou verde, quer dizer Tem uma tática, ou zoeira não morre Matei outro Colho, cai sim Ó, no rabo Tá, brabo Alguém caiu na loja? Eu caí Tem um cara aqui comigo Cara, eu juro não posso fazer nada Não, não, ele já saiu daqui Deve estar por perto Tá ali, tá ali Na cara de chisolo Mine, Mine, Mine! Pede, rápido Pede, rápido Pede, rápido Aonde? Ar, vim Matei, matei, matei Não É atrás, não Ah, tá, tá Não, não, não Ai, me botaram pra dançar O que é isso, mano? Tem um cara aqui comigo Nossa, mano Nossa, quase morri pro cara, velho Sai daqui Morre O cara me tacou o granal de dança, velho Não creio Ah, mano, quase morri pro cara Meu amigo Ó, nossa frente aqui No posto Tô indo, tô indo Ó o patch, jetpack, mano Foi só pra te cagar Meu Deus Supra a sobra Tá, eu vi, eu vi Sim, ele foi pra baixo Tem mais, tem mais Sim, sim, tem mais Ó, tão tretando Qual tá esse cara aqui? Não, não O que é que atirou, velho? O cara nem viu O cara nem viu, só vai Tem um Boa Tem um embaixo chegando Para, patch, animal Ó, o cara desceu, o cara desceu Desceu Tirei escudo, tirei escudo Não mataram ele? Boa Nice, nice Ah, mano, eu tô só vão aqui O voca tá aqui no drop Ah, onde, patch? Ah, tá Tu vira de qual direção? Achei Em cima Aonde, onde? Matei um Ah, quase SW SW, velho SW, mano Em cima do morro Tá, tá, tá Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Tirei um tiro no cara Já Os cara tão lá no morro Oi, eu tenho fogueira Eu tenho fogueira Eu vou colocar aqui Vem aqui, vem aqui Zoeira Eu chamei a zoeira não Tu patch Ah, meu amigo Fazer fogueirinha aqui Da amizade Esse patch Vai tomar um HS pela janela Tem costa, tem costa Cadê? Ah, tá ali, tá ali Calma, patch, calma Não, rush é seco Caiu um, boa Não Você me privou no mês, cara Chupa Falta mais um, falta mais um Ah, o cara tá jetpack, mano Oba O patch foi finalizado, mano O patch morreu? Normal, né, velho? Sim, me troparam e os três me finalizaram Nem pensaram em... Eu percebi, velho Nossa, que merda Ô, pagode Quer escudinho? Eles já desceram Eles já desceram Vou deixar aqui na garagem Tá na garagem Vamos lá, gurizada Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos, vamos Mas cuidado, velho Os caras tão lá em cima, mano Eles tão lá em cima? Ainda não Acho que sim, velho Provável Não sei se tudo vale a pena rushar agora Ó, tão tretando Então, vamos lá Já matar os caras É, vamos lá, então Vai, vai, vai Cuidado que eu tô um pouco atrás, Chico Ai Cuidado Pode nem tô mais aí, mano Tô falando pai Não tem ninguém aqui, mano Pois é Tô tudo embaixo E os caras vindo ali de S por baixo Pra eles, hein Tudo aqui embaixo Tudo aqui embaixo Nossa, não dá cara aqui não Ô, louco Só matar de rifle ali Tá, eu não vou atirar Só porque os caras tão tretando Tá, espero todo mundo reunir Que eu já ataque Mais outra squadra, velho Eu tava matando Tá, velho Eu vou atacar nessa granada Vamos lá, vamos lá Boa Batei um, matei um Tem mais um ali no meio Terminei o outro Baixo, baixo de você Matei, matei Tem outro aqui Peraí, peraí, peraí Tem mais um comigo Calagem Que porra foi essa? Eu dei um tiro antes, mano Vai se f***er, cara Tá em cima Tá em cima Tão dois, acho Ah, mano Que merda é essa? Eu dei um tiro antes no cara É isso, lá em cima? É, lá em cima Onde eu tava Tá, tá Ó, tem um Tá descendo Eu vi, eu vi, eu vi Ai, mas eu tô no morrinho aqui O último tá por aí também Nossa frente Nossa, tá morto Tá morto Aí Boa Nossa, mano Pior que o cara fez uma tática massa ali, velho Só que ele não tava com o bagulho na mão Se o cara nem me viu, velho Ó, gabideus Ah, eu vou cair aqui na... Eu vou ter que cair nessa aqui, velho Vou cair errado Eu tô caindo errado também Eu vou ter que cair na casa do lado Do porão Tem um cara indo pra casa quebrada E o outro na azul Quem caiu aqui foi tu? Não, não, não Foi outro cara Matou? Ok Boa Tô sem 12 Tô sem 12 É, eu também Vou fazer um gol aqui Nossa, velho Na trave, velho Cuidado que é negro ali na casa azul ali Ó, tem cara aqui Vim, vim, vim Calma, calma Tá Tô vendo, tô vendo Acho que tem escudo Ah, não adianta ruxar de perto, meu Tô sem 12 Ah, mas acertou, velho Meu amigo Mano, tô sem munição de rifle Tô rei com esse cara Ah, tô sem empurra, velho Ó, tão tretando lá no fundo Vamo lá no fundo, lá no fundo Vamo lá, o Nain Vamo lá, o Nain Ah, não Richard Volou, meu Deus Richard O que que deu? Caralho, mano Eu caí, velho What the fuck Eu caí do jogo Tá, os cara tão lá no fundo Vai que nem lá Cara, eu tenho 4 munições de 12 Eu gasto no cara Boa Fugido sem bala de rifle aqui Tu quer um pouco? Eu tô com 20 sobrando aqui Não, não, não Tô com 17 Nossa, eu acertei um Vai, vai, vai Boa Tem um aqui, tem um aqui Matei Matei, matei, matei Ah Lá na direita Ah, sai, sai, sai Vai em cima Tá, tá, tá Já vi Ai Cuidado pra não tomar tiro do outro lado Eu quero me jogar esse, velho Dei um tiro nele Já tá no escudo ainda Nossa Tomei, tomei Vou ter que me curar Calma, não, Ruth, não, Ruth Tenho que me curar Ai, tô lagado 216 de ping Tá, não, Ruth, velho Não, Ruth Tô me curando aqui Ah 216 de ping Caralho, não, velho É foda, jogando Onde é que ele tá? Nossa, mano Tá Tá Vou ruxar nele, velho Tô sem vida O cara vai me matar, velho Não vai, não vai, não vai Ai, o cara tá full material Tá no escudo Ele tá no escudo O cara tem escudo ainda, mano Tá, o cara tá embaixo, velho Ai, buguei Cara, vou te ressuscitar, mano Eu não vou arriscar a minha vida, não Pô, tu tem munição de 12 Eu não tenho nadinha Tô muito Pega aí um pouco Ah, velho Tô muito lagado, velho 600 de ping Tá aí embaixo, velho Ó, deve tá aí, ó Tá aí, tá aí, tá aí Boa Boa Ah, quer apostar a corrida, então, Richard Foi tu que construiu? Não, não fui eu, não Ah, tem cara aqui Ah, tem cara aí em cima Fudeu, cara Eu vi, eu vi Tá nem pra brincar, né, velho Tô indo, tô indo, calma Ó, os caras não me viram Calma, calma Calma, calma Nossa, meiai, meiai Pelo, pelo Matei Tô Nossa, mano, eu sou horrível essa tira assim Cara de jetpack no ar, mano Meu Deus Caralho, velho Carrinho é só furada, né, velho Tá, um deles tá rushando Um deles tá rushando Ah, eu caí Ah, não Cai, eu caí Cuidado Eu tô sem material Nossa, boa Oi Cara, eu não sei como é que eu não morri Ah, eu pego por cima Eu tô zerado de material Na moral Tu e ela Ah, não, agora eu tenho material Acho que eu peguei de ti Ah Ah, tá de bazuca, velho Tá, mano, eu vou descer Ah, ela tá ali em cima Acho que ela não viu Destrói-me naquela Acho que me viu Cuida que tem um buraco ali Sim, sim Acho que me viu O cara morreu Nossa, mano GG Mas o Tiger venceu o jogo Tchau guardians Tchau 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 Tchau.